Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Tarô Magia. Eu sou a Jéssica e é um imenso prazer ter vocês aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e claro, caso você queira uma consulta particular voltada somente para a sua energia, o meu e-mail e o WhatsApp estará abaixo da descrição do vídeo. Logo abaixo da descrição do vídeo você vai encontrar também link de canais de pessoas da minha confiança. Primeiramente o meu amigo Felipe, do Arcanos Estrela Real e também o Instagram da minha amiga Ellen, que traz Jogo dos Montinhos diariamente, arroba ametistabaralho cigano. Certinho? Deixa também a sugestão de tema aí nos comentários pra eu saber, né, o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Tá bom, meus amores? Avisando também que amanhã eu estarei no Arcanos Estrela Real, né, no canal do Pai Felipe, participando aí. A gente vai bater um papo sobre espiritualidade, eu também farei um sorteio, né, de uma consulta pra quem estiver lá na live. Então, vão lá, amanhã às 14h30... 14h não, desculpa, às 16h30 no Arcanos Estrela Real, tá bom? Amores, o tema de hoje é o seguinte, esse fim foi definitivo? Pra vocês conectarem hoje eu trouxe duas opções. Primeira opção, né, baralho aqui de Santa Saracali e a segunda opção, o Lenormand. Então, faz a sua escolha com calma, vou deixar aqui um do lado do outro, escolhe o da sua preferência, né, baralho de Santa Saracali ou Lenormand. Certinho? Se necessário, pause o vídeo pra você fazer a sua escolha com calma, se concentra, fica num local silencioso, tá bom? Então, vamos saber aí se esse fim foi definitivo. Primeiramente, pra quem se conectou, né, com a opção Santa Saracali. Salve meu povo cigano, salve o povo da boa fé. Universo, pra quem se conectou com a primeira opção, baralho de Santa Saracali, esse fim foi definitivo? Sim ou não? Pra quem se conectou com o baralho de Santa Saracali, universo, esse fim foi definitivo? Sim ou não? Ó, carta dos encontros, a cobra, nuvem, A chave Cruz Torre Hum, mais uma só, vamos lá. A mulher. Meus amores, é o seguinte, eu vejo que pra muitas pessoas que se conectaram com essa primeira opção, houve traição, né, no relacionamento de vocês. Por isso houve esse fim, certo? Muitos, é, a pessoa te traiu, a pessoa aí te iludiu, né, traiu você. Alguns casos aqui eu vejo que essa pessoa te traiu por alguém que tava no vínculo de amizade dele ou dela, né, ou no seu vínculo de amizade, sendo muito forte aqui a traição. A traição é de fato, tá, pra quem se conectou com essa opção. Então, assim, se esse fim foi definitivo, eu vejo que depende muito de vocês. Essa pessoa ainda tem um sentimento por vocês e uma atração sexual também muito forte, tá? Eu vejo que essa pessoa quer encontrar com você, quer sair com você, só que eu vejo inicialmente começando com uma coisa mais leve. Então, por isso que depende de vocês. Sabe aquele caso que a pessoa vai lá, termina com você, fica com uma outra, tá? Essa pessoa pode estar já se relacionando com outra, pode estar casado também com outra pessoa, ou até então só te traiu por um contatinho aí que tava no vínculo de amizade de vocês e não está mais com essa pessoa. Só que assim, sabe aquele caso que a pessoa vai te trair, depois volta, mas não volta pra assumir algo sério? E a pessoa, eu vejo muito forte isso, a pessoa quer voltar pra sua vida, só que a pessoa quer começar com encontros. A pessoa ainda tem um sentimento por você, mas eu não vejo a pessoa concretizando de fato algo com vocês, novamente. Entende? Então eu vejo a pessoa querendo sair com você de novo. Vejo encontro, vejo que tem sentimento, mas não vejo de fato voltando a ter a aliança que vocês já tinham. Ah, Jéssica, mas era mais um crush, né? Eu considerava um namorado, é porque ele já tava me rolando há um bom tempo, mas era um crush. Então, não vejo esse crush voltando e te assumindo. Não vejo esse ex voltando e te assumindo, o ex-namorado ou o ex-marido. Eu vejo essa pessoa tendo uma atração sexual muito forte por você, eu vejo uma pessoa, ela ainda tem um sentimento por você, só que a chave está nas suas mãos, por quê? Porque eu não... cabe a você aceitar essa pessoa de volta ou não, entendeu? Eu vejo a pessoa querendo encontro com você, mas não vejo a pessoa concretizando algo sério, tá? E fiquem atentos aqui, pra alguns casos que se conectaram com essa primeira opção, que ele ou ela já está com uma outra pessoa, por exemplo, é casado agora ou tá se relacionando, eu vejo essa pessoa voltando, querendo sair com você, mas não largando o parceiro, entendeu? Não largando a pessoa com quem ele ou ela está. Então, fim foi definitivo? Depende de vocês. Eu vejo que essa pessoa pode voltar pra sua vida, mas não pra assumir algo sério, e sim pra ter encontros, ok? Muito boa sorte aí pra quem se conectou com a primeira opção de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano. Pá, escorregando tudo aqui. Agora vamos lá, né, pra quem se conectou. Segunda opção aqui do baralho Lenormand. Universo, pra quem se conectou com essa segunda opção do baralho Lenormand. Esse fim foi definitivo? Sim ou não, Op-cha? Esse fim foi definitivo, Universo? Sim ou não? Ori, Ori, Op-cha? Esse fim foi definitivo? Pra quem se conectou com essa segunda opção? Sim ou não? Vamos saber aí, né, o que vocês podem esperar. Será que foi definitivo ou não? Ó, os pássaros, a árvore, jardim também que é encontro com vocês, sol, eita, cobra, o urso, a casa. Amores, é o seguinte, esse fim foi definitivo? Aqui eu não vejo tanto nas mãos de vocês, eu vejo que muitos aqui vocês ainda querem essa pessoa de volta, né? O que que acontece? A pessoa, ela tem uma atração sexual por você muito forte também, pra quem se conectou com essa segunda opção. Eu vejo encontro acontecendo, né? Eu vejo a pessoa se comunicando com você, certo? Esse é o caso que faz muito tempo que essa pessoa não fala com você, eu vejo essa pessoa se comunicando. Só que eu vejo assim, que vocês sofreram muito. Porém, devido ao tempo que você estava com essa pessoa, quem se conectou com essa opção, vocês meio que estão aceitando essa pessoa de volta. Sabe? Vocês estão dispostos a aceitar essa pessoa e dar uma segunda chance. De repente aqui, não sei a carta da criança, mas eu vejo que algum de vocês tem filhos, né? Então tem filho junto, é o caso de ex-marido que ele te traiu, mas você tem filho junto com ele. Eu vejo que assim, sim, tem a possibilidade de ter uma volta aqui, é um sentimento, tá? Pra alguns aqui vocês já estão se comunicando, outros que estão sem comunicação, eu vejo essa pessoa vindo falar com você. Tem a oportunidade sim de voltar a ter algo estável com essa pessoa, tá? Também houve traição aqui, só que você já teve um bom tempo com essa pessoa, teve um relacionamento de um bom tempo de muitos anos. É um crush que te enrolou aí muitos anos, é um ex-marido, vocês ficaram muitos anos juntos e eu vejo sim que você tem a possibilidade de voltar a ter algo com essa pessoa. Se é o caso que a pessoa não está se comunicando com você, que vocês já estão marcando encontros, de conversar, alguma coisa assim, marcando, né? De sair e conversar, eu vejo essa pessoa vindo conversar com você e não vai demorar. Então sim, tem a oportunidade, esse fim foi definitivo? Não. Aqui também eu vejo que houve traição, tá? Mas não foi definitivo. Essa pessoa quer voltar a ter algo mais estável com você. Tá bom? A pessoa quer voltar a ter estabilidade. Diferente da primeira opção. Que a pessoa quer voltar a ter só encontro. Algo voltado mais pra parte carnal. Mas um relacionamento mesmo sério na primeira opção, não. Aqui sim. Se você quiser voltar a ter um relacionamento, sim. Se ele, no caso, é um ex-marido, ele quer voltar pra casa, sim. Tá? Então eu vejo... Se essa pessoa não marcou um encontro com você, ela volta a se comunicar com você e vai marcar pra vocês colocarem aí o ponto pingo no i. Os pingos nos is aí. Tá bom? Muito boa sorte pra quem se conectou com essa segunda opção. Então, sim, tá? Não foi definitivo. Sim, tem chance de vocês terem algo. Tá? Uma boa chance. Porque eu vejo que vocês também querem, né? Vocês sabem que mesmo com a traição, vocês se decepcionaram muito, se magoaram muito. Não esperava isso dessa pessoa. Porém, vocês já tinham algo há muito tempo. E vocês estão dispostos a perdoar. Né? Alguns de vocês ainda estão decepcionados, estão magoados. Mas eu sinto muito forte aqui que, de repente, tem filho envolvido no meio. Mesmo não saindo a carta da criança. A minha intuição diz que tem filho envolvido no meio pra muitos casos. Então, assim, você tá disposto a aceitar essa pessoa. Pra reconstruir a sua família. Tá bom? Muito boa sorte pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.